Pink Pong Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Para daí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Ah! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladrão Ladrão por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Ah! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O que? O que? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Bebê tubarão! 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 Mamãe! Tubarão! Papai, tubarão! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Foge, foge! Durudududu! Foge, foge! Foge, foge! Durududu! Foge, foge! São-se e salvos! São-se e salvos! Durududu! Céus e salvos, du-du-du-du-du-du Céus e salvos, uuuh! É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim! Bebê, carro, bumbum, vrum, vrum Bebê, carro, bumbum, vrum, vrum Bebê, carro, bumbum, vrum, vrum Bebê, carro Mamãe, carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovô carro, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Bum, bum, vrum, vrum, são zi-sals Bum, bum, vrum, vrum, são zi-sals Bum, bum, vrum, vrum, são zi-sals É o fim, bum, bum, vrum, vrum 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 É o fim Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, tem? Bebê, tem? Cidade de Carros do Pink Fon Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Ônibus Amarelo Medroso Bom dia! O ônibus amarelo dará uma carona para alguns amigos hoje. Vamos lá! As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram. Eu, a cidade! Ah, é o bebê tubarão! Oi, bebê tubarão! O bebê tubarão faz durudu, durudu, durudu. Durududu, o bebê tubarão faz durudu, durudu. Pela cidade! É o dinossauro vermelho Rex! Pode entrar! O Rex no ônibus pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, pisa! O Rex no ônibus pisa, pisa, pisa! Pela cidade! Nossos amigos gostam do ônibus amarelo. E o ônibus amarelo gosta de dirigir por aí com amigos. Porém... Ai, por que você parou de repente, ônibus amarelo? Ah, eu pensei ter visto um monstro, mas era só uma pedrinha. Desculpa! O ônibus amarelo é o maior medroso da cidade. E se assusta com coisinhas pequenas. Ônibus amarelo, se você se assusta tão facilmente, seus amigos que estão atrás podem se machucar. Eu sei. Me desculpe. A partir de agora, serei corajoso e não me assustarei. Ah... Será que o ônibus amarelo conseguirá dirigir sem se assustar? O ônibus amarelo está de novo dando carona alegremente aos amigos pela cidade de hoje. O ônibus amarelo está de novo dando carona alegremente aos amigos pela cidade de hoje. O ônibus amarelo parece um pouco assustado. O ônibus treme, brubru, 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 brubru. O ônibus treme, brubru, brubru, treme, treme. Ai... Precisamos atravessar a ponte para voltar para a cidade. Você ficará bem, ônibus amarelo. Vamos juntos devagar. Ai... É muito alto. Não, eu consigo. Devagar... 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 O ônibus amarelo atravessa a ponte com bravura. O ônibus amarelo vai na ponte. Devagarinho, devagarinho. Espera. Acho que a ponte está balançando. Ai... Eu vou atravessar rápido. Ai... O ônibus amarelo está indo muito rápido agora. O ônibus é veloz, brum, 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 brum. O ônibus é veloz, brum, 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 brum. Veloz, veloz. Ah! Está muito rápido! Desacelera, ônibus amarelo! Socorro! O ônibus amarelo dirigiu muito rápido e bateu em outro ônibus. Não! O ônibus caiu, bateu e caiu. Bateu e caiu, bateu e caiu. O ônibus caiu, bateu e caiu. Bateu, sacudiu e caiu. O ônibus amarelo caiu na lama debaixo da ponte. Ah, não! O ônibus amarelo está sujo agora. Ai... Para onde os meus amigos foram? Ônibus amarelo, você está bem? Ah! Zumbis! Me ajuda! Socorro! Me ajuda! São zumbis! Hã? Que barulho todo é esse? Um carro de polícia apareceu após ouvir os gritos do ônibus amarelo. O que aconteceu, ônibus amarelo? Senhor carro de polícia, zumbis estão atrás de mim. Me ajuda! Zumbis? Não são zumbis. Eles não são seus amigos? O ônibus amarelo confundiu seus amigos enlameados com zumbis. Ônibus amarelo, nós caímos na lama por sua causa. É... Eu me assustei tanto quando caímos da ponte que eu estou com soluço. Podíamos ter nos machucado muito. Eu quero ir pra casa. Ônibus amarelo, você está dirigindo para os seus amigos, então precisa ser seguro e ter coragem. Se não, todos podem se machucar seriamente. Sim, me desculpe. Desculpa, pessoal. Eu quero continuar dirigindo com os meus amigos, mas eu me assusto tão facilmente. O ônibus amarelo estava triste. Pinfon percebeu isso e de repente teve uma ótima ideia. Eu tenho uma ideia! Oi, oi, Pinfon! Quando você sentir medo, toque uma canção. Assim conseguirá dirigir com coragem. Uau! Isso é incrível! Obrigado, Pinfon. Desculpe, pessoal. Eu vou dirigir com coragem de agora em diante. Desculpe pelo incômodo, senhor carro de polícia. Não acontecerá de novo. O ônibus amarelo está dando carona alegremente de novo aos amigos pela cidade hoje. Oi, Rex! Você está de bom humor hoje. É! Acabei de comprar um monte de frutas deliciosas. Ah, tem uma pequena pedra à frente. Será que o ônibus amarelo vai se assustar? Ah, tá tudo bem. Agora eu não sou mais medroso. Vamos cantar uma música juntos? As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Que coragem do ônibus amarelo! O ônibus amarelo ainda se assusta um pouco de vez em quando. Mas ele canta e dirige com coragem para todos os seus amigos. 1-9-0 Qual a emergência? Socorro! Tá pegando fogo! Mobilizar! Vive virando a direita Vive virando a esquerda Lá cai o carro de bombeiros O carro de bombeiros vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Bangueira! Pronta! Prontas para ir! É! We will be We will be We will be Vamos lá! Ó, sim! 1-9-0 Qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda! Mobilizar! Vive virando a direita Vive virando a esquerda Lá cai o carro de bombeiros O carro de bombeiros vai salvar o nosso amigo Pirene! Aqui! Escada! Pronta! Prontas para ir! É! We will be We will be We will be Giram e giram A rua faz mião, 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 mião Pela cidade! Aí está ela! Crianças no ônibus, dizem bem amiga! Vem amiga! Vem amiga! Crianças no ônibus, dizem bem amiga! Ufa! Obrigada! Pela cidade! Sou o ônibus, do barão! Sou o ônibus, do barão! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! O ônibus, do barão! Vai rodar! Por todo o mar! Os peixinhos fazem clube, 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 clube! Os peixinhos fazem clube, clube, por todo o mar! A água vinda vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá A água vinda vai pra lá e pra cá Por todo o mar! A concha vai abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar A concha vai abrir e fechar Por todo o mar! É um tubarão de verdade! Beber tubarão faz du-du-du-du Du-du-du-du-du-du Beber tubarão faz du-du-du-du Por todo o mar! Ah! Beber tubarão faz du-du-du-du Du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Beber tubarão faz du-du-du-du Por todo o mar! Por todo o mar! Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando! Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Cinco ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada! Quatro ônibusinhos pulando na estrada! Opa! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada! Três ônibusinhos pulando na estrada! É! Um caiu e bateu a cabeça! Opa! Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada! Três ônibusinhos pulando na estrada! Três ônibusinhos pulando na estrada! Três ônibusinhos pulando na estrada! É! Ele caiu e bateu a cabeça! A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada E faça xixi! O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada! Te vejo no próximo xixi! Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada Na privada e faça coco! O cocô vai pela privada Cô, cocô, 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 cocô Tchau privada Te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada Colala na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão! Onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hum... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hum... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Ahahahahahahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duru-duru-duru Com sabão Duru-duru-duru Bem limpinho Duru-duru-duru Lave o rosto Uau! Ahahahahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Uh! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho! Duru-duru-duru-duru Com sabão! Duru-duru-duru Tudo limpinho! Duru-duru-duru Tomar banho! Uhul! Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É! Me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Escove os dentes! Escove os dentes! Escova, escova! Escove os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Hehehe! Sério? Ah, é tão refrescante! Hehehe! Lave as mãos, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinhas, turu, 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 Lave as mãos, lave o rosto, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinho, turu, 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 lave o rosto! Vamos tomar banho, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinho, turu, 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 vamos tomar banho! Escove os dentes, duro, duro, duro Com a escova, duro, duro, duro Escova, escova, duro, duro, duro Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo, enxágue o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxágue, enxágue, enxágue! Atchim! Não esqueça de enxágue o rosto! Banho, banho, é tão bom! É hora do cocô! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança lá vem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegue! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança lá vem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Flop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Ha, ha, ha! Sim! Eu consegui! Querido! Leve essa cesta para a vovó! Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, 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 pinça O siri na rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turudu-du, turudu-du, turudu-du O tubarão faz turudu-du, por todo o mar Oh, meu netinho, vem aqui Oh! Oh, 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 a-a-a-a-a Ai, 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 ai Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, ai, ai Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, ai, ai Mais um pouquinho, um pouquinho, eu só quero brincar A minha barriga tá doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Brum, brum, claro! Quando você tiver que fazer cocô Cocô! Não segure ele, só faça cocô Cocô! Seus brinquedos vão te esperar Cocô! Não segure ele, só faça cocô Cocô! Muito bem! Preciso ir, eu não aguento mais Xixi! Preciso ir, eu não aguento mais Ai, caramba! Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora! Quando tiver que fazer xixi Xixi! Não segure ele, só faça xixi Xixi! Seus brinquedos vão te esperar Xixi! Não segure ele, só faça xixi Ufa! Muito melhor! Vamos lá! Um incêndio, um incêndio, ajude nos bombeiros Leve o ferido para o hospital Ambulância! Leve o ladrão para a delegacia polícia Carros corajosos Vamos lá! Muito lixo, vamos em paz Coletor! Entregar encomendas Vai caminhão de entrega Se o carro quebrou, melhor chamar Alguém tá de carros corajosos Pinkfong, acorda! Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Quando o sol brilhante levanta Dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá Acorda, as abelhas, um bem Olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, iô, carro de polícia Corre pro resgate Ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, iô, valentão Vamos de polícia! Iô, iô, iô Iô, iô, iê Iô, 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 iô Iô, 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 iô iô, iô, iô Iô, iô, o carro de polícia Corre pra um resgate Ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa Iô, iô, que gentil Tá bom, o carro de polícia Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Tá seguro! Oi, amigos! Aonde o Pinkfong foi brincar hoje? Bem-vindo, Pinkfong, ao Refúgio de Animais Marinhos! Um lugar para os animais marinhos feridos ou que estão perdidos! Espera! Cuidado, pessoal! Me desculpe se eu assustei alguém! Eu só queria brincar! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Meus pais e eu vamos nos esconder! Venham nos encontrar! Era um bebê tubarão cinza fofo! Esconde-esconde? Parece divertido! Pinkfong, amigos! Por que não brincam de esconde-esconde com o bebê tubarão cinza? Isso parece ótimo! Vamos nos sair bem? Nós te ajudaremos! Junto com a mamãe tubarão, vamos achar a mamãe tubarão de cauda cinza! Você já viu um tubarão de cauda cinza? Você já viu um tubarão de cauda cinza? Ah! Ah! Alguém mexeu lá em cima! Será que é a mamãe tubarão cinza? Ei! Quem puxou a minha cauda? Ah! Perdão, crocodilo! Não sabíamos que era você! Ah! Tem uma cauda cinza se mexendo ali! Será que é a mamãe tubarão cinza? Estão certos! Sou eu, a mamãe tubarão cinza! Bom trabalho, amigos! Dessa vez, vamos achar o papai tubarão cinza! Certo! Amigos, vamos achar o papai tubarão cinza! Junto com o nosso papai tubarão, vamos achar o papai tubarão de cauda cinza! Você já viu um tubarão de cauda cinza? Você já viu um tubarão de cauda cinza? É uma cauda cinza! É o papai tubarão cinza? Ah! Eu tava tentando dormir! Ah! Tu-tubarão! Ah! Não queríamos te assustar! É uma cauda cinza! É o papai tubarão? Estão certos, amigos! Eu sou o papai tubarão cinza! Obrigado por me encontrarem! Mamãe, papai, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Tubarão de cauda cinza. Você já viu um tubarão de cauda cinza? Amigos, tem duas caudas aqui. Qual vocês acham que é o bebê tubarão cinza? Essa aqui? Vamos chamar o bebê tubarão cinza. Bebê tubarão, você está aí? Ah, olá, crianças. Venham para minha caverna de baleia orca. Tenho muitos brinquedos e guloseimas. Ah, não! Não seguimos adultos estranhos! O quê? Ah, só venham comigo. Essa não! Vamos chamar os nossos adultos. Socorro! Socorro! O que pensa que está fazendo? Afaste-se de uma vez! Ah, ah, desculpem! Muito obrigado por nos ajudarem. Obrigado, Ping-Fong e amigos, por chamarem os nossos adultos. Mas que baleia orca malvada, crianças! Vocês nunca devem seguir um adulto estranho. Sim! Teremos cuidado a partir de agora! Bebê tubarão tuturutu-tudu-tubarão tuturutu-tudu-tudu toenfato do Salvador do Brasil 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 do Brasil! Tudo aqui está, tuturutu-tudu-tudo-tudo. Aqui está, tuturutu-tudo aqui está. Uau! Mamãe Tubarão Cinza, Papai Tubarão Cinza e Bebê Tubarão Cinza Nós achamos a família Tubarão Cinza Bom trabalho, pessoal! Isso foi muito divertido! Vamos brincar de esconde-esconde juntos na próxima vez! Até a próxima! Tchau! Dubi, dubi, bã! Ônibus coloridos! Dubi, dubi, dubá! Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco! Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa! Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As coisas! Cinco ônibusinhos travessos Ônibusinhos, que dia é hoje? O nosso primeiro dia na estrada! Eu estou animado! Tem outros carros na estrada, então me sigam com cuidado! Sim, professora! Pessoal! Meus carros preciosos! Eles sempre estão incríveis! Quartel do super time de resgate, aconteceu alguma coisa? Os ônibus estão pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Um caiu e bateu, 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 bateu! Ao resgate! Vos ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a polícia que me disse Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Me desculpe! Um caiu e bateu, 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 bateu! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Um caiu e bateu, 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 bate Ele caiu e bateu, bateu, bateu Liguei para a ambulância e ela disse Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Ônibuzinho pulando na estrada Ele caiu e bateu, bateu, bateu Liguei para a ambulância e ela disse Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Sabe, pular na estrada é perigoso e pode causar um acidente Vocês podem se ferir também Vamos tomar cuidado na estrada, pessoal Sim, professora! Eu vou treinar para poder ser um ônibus melhor! Papai! Mamãe! Irmão! Irmã! E eu sou o bebê! Divertida família vrum vrum Oh yeah! Papai está dirigindo, dirigindo pro trabalho Vrum vrum bêbê! Vrum vrum bêbê! Vrum vrum bêbê! Mamãe está dirigindo, dirigindo pra piscina Vrum vrum tibum! Vrum vrum tibum! Irmão está dirigindo, dirigindo pro zoológico Vrum vrum ik ik! Vrum vrum ik! O a a a! A família vrum vrum! Oh yeah! Irmão está dirigindo, dirigindo pra escola Vrum vrum! A B C! Vrum vrum! A B C! O bebê está dirigindo, dirigindo pro parque Vrum vrum! Ha ha! Vrum vrum! Ha ha! Carros felizes, uma feliz família Nós somos a família vrum vrum! Vrum vrum! Quem é o mais veloz? O que é mais veloz do que uma bicicleta? Um carro e cheiro! Vrum vrum zum zum Carros passando Agora mais rápido! O que é mais veloz que um carro ligeiro? Um tchu tchu trem! Tchu 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 Trem passando Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro! O que é mais veloz do que um tchu tchu trem? Um avião! Tchu 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 Avião passando Tchu 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 t Mamãe 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 Vovó Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge! 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 Sons e salvos! Sons e salvos! Sons e salvos! Sons e salvos! É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!